Nossa, esqueci de fazer arroz. Eita que agora a cachorrada começou a latir, o passarinho cantar e fica aí um barulhão. Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, vocês já se inscreveram no nosso canal? Canal Caseiro com dicas do dia a dia. É um canal muito simples, mas onde todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos pra cozinha? Bom, hoje nós vamos preparar aqui um delicioso tutu de feijão. Inclusive reaproveitando muita coisa que tava na minha geladeira e pode ter aí na sua também. Os nossos ingredientes pra hoje, olha só, aqui eu tenho um feijão cozido que ele tava congelado. Até no meio dele ainda tem alguma pedrinha de gelo, eu desci ontem à noite, mas não foi o tempo suficiente pra ele descongelar. Ele tá cozido e sem tempero, mas se o seu tiver temperado, sem problemas. Então aqui eu tenho aproximadamente umas três xícaras de feijão cozido. Só que a quantidade, nesse caso, vai variar de acordo com o que você tem e quantas pessoas você vai servir. Então, feijão. Aqui eu tenho aproximadamente 100 gramas de bacon, duas folhinhas de louro, uma cebola média picada, um tomate inteiro. Inteiro assim, com semente, com casca, com tudo, tá gente? Três dentinhos de alho socados na hora. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que às vezes a gente pensa que é tão básico, tão básico, e pode ser quem não conhece o truque, né? Gente, você, pra mim, o alho socadinho na hora, assim, no pilão, é o melhor alho do mundo. E muitas vezes, a gente vai socar ele, ele fica pulando, é uma guerra, é uma luta. No entanto, se você colocar um pouquinho de sal em cima dos grãos, em cima dos dentes, antes de socar, o problema tá resolvido, viu? Bom, vamos continuar por aqui? Gente, aqui, ó, eu tenho um pouco de couve, tá congelada, e também pimentões. Essa couve, na verdade, é o talo e rebarba de uma couve que eu usei durante a semana pra fazer salada. Congelei tranquilamente. E pimentão também, sabe aqueles pedacinhos que vão sobrando na geladeira? Quando você vê que ele vai passar, é só picar e colocar no seu freezer e no seu congelador. O interessante é que não pode ser descongelado antes. Ele sai congelado e vai direto pra panela. Então, aqui nós temos um pouco de pimentão, um pouco de couve, farinha. Gente, a farinha, a minha aqui, é de mandioca e tá em flocos. Você pode usar a que você tiver. E vai bem pouquinho, viu? Molinho de pimenta, opcional, é claro. Aqui eu tenho dois ovos cozidos picados e um inteiro que eu deixei pro final. E cheiro verde a gosto. Pronto, é isso. Ah, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho uma bistequinha de porco que já tá temperada. E tá vendo como que ela tá cheia de corinho? Então eu vou tirar esse corinho. Na verdade, não tá corinho, corinho, mas tem uma boa camada de gordura. Eu vou tirar essa camadinha, vou picar e vou pôr, fritar numa panelinha separado. Quem sabe dá um torresminho pra gente decorar o nosso tutu aí. Pessoal, aqui o corinho, ó, eu tirei todo. Só fiz picar e colocar na panela com um pouquinho de óleo embaixo, pra ajudar a soltar a gordura. Agora eu vou deixar aqui no fogo tampado, uma panelinha de fundo mais grosso, né? Vou deixar aqui em fogo tampado. Aliás, vou deixar em fogo tampado não. Vou deixar em fogo baixo com a panela tampada. E se não virar torresa, pelo menos vai soltar uma banhinha aí pra gente temperar o feijão. Olha só, gente, como eu suspeitava, corinho não tem, né? Então não virou pururuca. Mas deu uns crocantezinhos aqui, que eu vou aproveitar pra decorar em cima. E um pouquinho dessa banha, que é a pura banha do porco, eu vou aproveitar pra ajudar o nosso bacon a soltar a gordura dele. E esse queimadinho, ó, só um pouquinho. Não precisa de muito, não. E esse queimadinho que vocês estão vendo ali, é porque eu tinha temperado com alho. Na verdade, era o corinho da minha bistequinha que já estava temperada. Pronto, aqui eu já liguei a minha panela. E agora eu vou acrescentar o bacon. O bacon já começou a fritar. E eu vou deixar até que ele fique bem fritinho, bem sequinho. Pessoal, muito cuidado com o bacon, viu? No caso meu aqui, ó, tá com corinho. Porque ele tá tão pequenininho que eu não tirei. Cuidado na hora de mexer. Você pode até fritar tampadinho, porque espirra bastante. Enquanto isso aqui, eu tô fritando minha bistequinha e vim mostrar pra vocês. Olha que bonita que elas estão ficando. Isso dá assunto pra um outro vídeo também, viu? Que é uma coisa tão simples, mas ela tem lá os seus segredinhos. Pra ficar bem douradinha, pra ficar bem cozida, pra não enrolar. Qualquer hora a gente faz um bife... um bife. Qualquer hora a gente faz um vídeo aí fritando bistequinha. Pronto, ó, meu bacon tá bem sequinho. Parece muito óleo, gente, mas como o meu feijão não tá temperado, vai ser o suficiente. Agora eu tô acrescentando alho. Três dentinhos de alho, socadinhos. Nossa, o cheirinho. Em seguida do alho, eu já vou colocar aqui as folhinhas de louro e a cebola. A cebola já está transparente, eu vou acrescentar agora o nosso tomate. Olha só, em seguida do tomate, eu acrescentei o nosso pimentão e o nosso talinho de couve que tava congelado, lembra? Então, pronto. Tá aqui a nossa base do tutu. E nesse momento também eu vou acrescentar umas gotinhas do molho de pimenta. Gente, pra mim, tutu tem que ter pimenta, mas vai a seu gosto aí, tá? Às vezes você quiser trocar por uma pimentinha que você tem aí, uma dedo de moça, qualquer outra, você vai ficar à vontade. Pronto, gente, a nossa base tá aqui. Eu só vou esperar o tomate, o pimentão, dar mais uma murchadinha pra acrescentar o nosso feijão. Todas as verdurinhas estão bem murchinhas. Gente, eu não tô colocando sal aqui em função do bacon, mas eu acredito que no finalzinho eu vou ter que provar e vai um pouquinho de sal sim, viu? Mas aí é a seu gosto também. Agora é a hora de entrar o nosso feijão. Tá prontinha aqui a base do nosso tutu. Agora é só esperar esse feijão ferver bem pra acrescentar a farinha e acrescentar os ovos e o cheiro verde. Olha só, já tá fervendo, porém, sabe essa espuminha do feijão que faz aqui em cima? É normal, viu, gente? Só que eu vou tampar e deixar com que acabe toda essa espuma antes de colocar a farinha. E realmente, como o meu feijão tava totalmente sem tempero, eu tive que acrescentar um pouquinho de sal. Se o teu já tiver temperado, toma cuidado aí, você vai provando e vai sentindo aí o seu gosto. Ó, a espuminha já tá quase sumindo, vou tapar a panela mais um pouquinho e retorno com vocês. Prontinho. Gente, agora eu vou abaixar bem o fogo e olha, eu tô com um garfo aqui, olha, só assim já é bom, né? Um arrozinho branco e assim não precisava nem da farinha. Eu tô com um garfo com o fogo bem baixinho e eu vou pôr a farinha, mas é bem aos pouquinhos. E nessa hora, cuidado, porque costuma espirrar feito polenta. E eu vou pôr bem aos pouquinhos e vou deixar ele bem molinho. Por quê? Porque assim que eu desligar ele, a farinha vai acabar de chegar no ponto e vai acabar engrossando um pouco mais. Então, se você quer um tutu mais molinho aí, é realmente bem pouca farinha. Aqui, ó, tanto que eu despejei, não deve ter dado duas colheres de chá. Vai mais um pouquinho ainda. A gente tá no fogo baixinho, mexendo sem parar aqui, de preferência aí com um garfo. O meu ainda não deu ponto não, vou pôr mais um pouquinho, mas não muito mais que isso. Já mexe. É que com uma mão só tá meio difícil, mas aí você vai ter uma habilidade maior pra mexer o seu tutu. Ó, ele não vai... essa farinha toda vai agregar no meio da nossa base e não vai deixar empelotar nada. Aqui, gente, como eu gosto do tutu bem molinho, eu acho que já até deu, porque ainda vai os ovos ali que vai acabar sugando um pouquinho. E depois que a gente desliga o fogo, vocês vão ver só o tanto que ele fica mais firminho. Mesmo que já dê o ponto que eu quero aqui, ó, tá escorrendo ainda, mas essa farinha vai cozinhar e vai engrossar um pouquinho mais. Mesmo que ele já dê o ponto que eu quero, tá no fogo baixinho e eu vou ficar aqui mexendo por mais uns três ou quatro minutinhos até que a farinha esteja bem cozida. Lembrando que espirra mesmo, igual polenta. Cuidado pra não queimar a mão. Olha só, cremozinho. Que delícia. Lembra que eu tinha separado um ovo? Pois é, agora eu vou desligar o fogo. Foguinho desligado. Já misturei aqui o ovo com o nosso cheiro verde. E pronto. Que delícia. Um arrozinho branco. Não precisa... Nossa, esqueci de fazer arroz. Um arrozinho branco, esse tutuzinho, uma saladinha. Hoje a salada aqui vai ser de couve também. É couve dentro, é couve fora. Couve é saúde, né, gente? Olha, ele já tá bonito assim, mas eu vou montar o prato e mostro pra vocês. Gente, eu tô entretida gravando aqui. Esqueci de fazer arroz, acredita? Agora eu botei lá no fogo o arrozinho de um minuto na panela de pressão. O arroz da dona Rúbia. Mas eu quero mostrar pra vocês a nossa bistequinha, ó. Totalmente cozida, bem douradinha. E se alguém quiser a dica da bistequinha aí, como fritar a bistequinha, a bistequinha da Paula, é claro, né? Porque cada um tem um jeito. Deixa aí nos comentários que eu volto com outro vídeo. Já tem aqui outra remessa de bistequinha. Gente, e nesse processo que eu uso pra fazer a fritura da nossa bistequinha, a gente usa o mínimo de óleo e ela não fica ressecada, porque a bistequinha é igual frango, né? Ela tem uma... ela costuma ficar ressecada. E nesse processo aqui não fica, não. Então, quer aprender? Deixa aí nos comentários. Prontinho, pessoal. Nosso tutu finalizado aqui, ó. Tem uma pimentinha ali no meio só pra dar uma cor. Tá prontinho, tá cremoso. E com certeza deve estar uma delícia. Bom, gente, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevem no canal pra ajudar a gente. E até o próximo. Pessoal, eu voltei. Cadê o tal do torresminho? Pois é, a Ana Paula esqueceu só pra variar, né? Mas lembrei a tempo e coloquei aqui em cima do nosso tutu, ó. Realmente não virou por uruca porque não tinha couro, mas tá aqui um torresminho. Então é isso, gente. Até o próximo. Tchau.